bom dia que que é isso Lívia? é pra comprar pão? é pra comprar pão? é de pão coração eu gosto que a sede é de pão coração uma pra você e uma pra você e outra obrigada me dá um abraço dá um abraço dá um abraço e um beijinho aqui também vamos pôr o aparelho vamos pôr o aparelho senão você não escuta aí não tem jeito quer ajuda, cara? é facinho, amor pega o outro pra você pôr lá uma hora se ele estiver aqui você já você lembra bem, né? o cara está lá tomando sol nas pernas então, não é bom, vó? achei um lugar bom quando ele tomasse eu vi ele eu vi ele está tomando solzinho não é? vamos voltar pra lá lá está gostoso vamos lá Obrigado.